Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus nosso Pai derrame sobre nós o Teu Espírito Santo para conduzir os nossos caminhos nos passos do Senhor Jesus. Amém. Hoje é dia 25, 25 de fevereiro. Hoje é sábado, depois das cinzas. E aqui nos colocamos neste encontro pessoal, neste tempo quaresmal. Estamos fazendo a quaresma do Senhor Jesus. Estamos caminhando com Jesus. Vamos viver esses 40 dias de provação. E assim como Jesus venceu cada provação, a gente também vai vencer cada provação da vida. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, neste tempo quaresmal, nós nos é apresentado um detalhe muito importante e eu digo que acaba sendo um detalhe que é um diferencial de Jesus. Então, até então, havia-se, e preste bem atenção, é um diferencial de Jesus. Não vou dizer que a igreja vive totalmente esse diferencial que Jesus ensina. Na minha visão, eu acho que a gente ainda peca nesse ponto. Até então, nós tínhamos ali o povo que era voltado para Deus e que excluía aquele que não vivia em Deus. Então, ele era o pecador, ele era o pagão. Não se sentava com eles, não comia-se com eles, não convidava eles para... Eles não tinham o direito de adentrar a fé. Não era uma igreja de portas abertas, mas de portas fechadas. Então, assim, eles já estavam fadados à condenação, na visão deles. E aí, então, Jesus vem com um novo propósito. Jesus, ele convida um cobrador de impostos e ele estava ali na coletoria. E é muito bonito isso, porque Jesus vai até ali, o lugar do pecado, tirar o pecador da sua vida de pecado. Trazendo... Porque, assim, só para você entender, o coletor de impostos, ele era um pecador público. Então, são aquelas pessoas que hoje a gente fala, ah, é um pecador público. A gente sabe que as atitudes, o trabalho, é um pecador público. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente não vai nem lá. Muito menos vamos querer que... A igreja, às vezes, peca, porque ela não vai lá e busca essas pessoas para dentro da igreja. Eu lembro de um trabalho muito bonito. Eu não vou me recordar, mas faz um tempo, eu lembro que eu era seminarista e a gente fez um encontro teológico e lá foi apresentado um trabalho que as irmãs... As irmãs faziam no portuário de Santos. O portuário de Santos é um local de... Onde se aglomera um número muito grande de prostitutas. E essas irmãs, elas iam até as prostitutas. Ali, elas tinham um espaço onde elas acolhiam, onde elas podiam tomar banho, onde era oferecido até uma roupa, alguma coisa assim, com o objetivo de que elas deixassem aquela profissão. E ali, então, era apresentada uma nova forma de viver. Tinha situações que as irmãs até olhavam as crianças e aquelas mães, e elas iam se prostituir. As irmãs não eram a favor daquilo, mas com esse trabalho, Elas estavam ali tentando e converteram muitas mulheres que eram dadas na prostituição. Porém, quando elas apresentaram isso nesse encontro, elas apresentaram o quanto a sociedade passou ali a ridicularizá-las, o quanto a sociedade passou ali a desprezá-las com preconceito. Talvez, quando a gente olha também hoje para o Padre Júlio Lancelotti, e eu vejo ele como alguém que está ali dando a cara a tapa por aqueles que todo mundo querem tirar. Vamos tirar o pobre, o usuário ali, vamos excluir, vamos tirar. E ele vai lá e acolhe, celebra a missa para eles, ali consegue roupas. E quantas vidas ele conseguiu salvar fazendo isso? Então, Jesus vai até essas pessoas. Jesus não exclui, fala, não, tira. Até tem uma lei lá que ficou Júlio Lancelotti, porque eles colocaram umas barras nos bancos para que os mendigos não pudessem nem deitar no banco. Então, eles teriam que ficar deitados no chão se eles precisassem deitar. E ele foi lá e falou, gente, cadê a humanidade? Lógico, existe todo um problema social, mas que não se combate assim, expulsando. E Jesus, ele vem com essa proposta, eu não vou combater expulsando ninguém. Eu vou combater, trazendo para junto de mim. Foi lá, convidou o cobrador de imposto. Depois, Levi preparou um banquete para ele. E aí, os amigos de Levi, que também eram cobradores de imposto, foram lá sentar-se com Jesus. Gente, aquilo é a mesma coisa que Jesus fosse ali sentar com as prostitutas. Como que Jesus vai lá? Como? E Jesus, ele fala de uma maneira muito bela, né? Os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Nós, como igreja, precisamos entender isso. As pessoas doentes são aquelas que mais precisam de nós. E nós estamos falando da doença da alma. Da doença da alma. Uma doença que vai fazer, vai trazer a morte da alma, vai tirar o céu. E às vezes a gente vai lá e expulsa. Não, não tem lugar para você aqui. Jesus, ele vai lá e convida. Vem. Vem. Vem caminhar comigo que a sua vida vai ser diferente. Vem caminhar comigo que você vai deixar tudo isso para trás. E aquele que estava doente, ele se torna sadio. Eu não vim chamar os justos. Os justos já estão presentes. Os justos já estão ali. Os justos já terão a salvação. Né? Mas eu vim atrás dos pecadores para a conversão. E falo, repito, e quero que fique gravado na tua cabeça. Deus não aceita perder nenhum de seus filhos. Nenhum de seus filhos. Deus não criou os seus filhos para condená-los ao inferno. Não. Então ele vai até esses pecadores para que eles sejam convertidos. Façamos a nossa oração no dia de hoje porque como Levi também temos nossos pecados que nos tornam doentes. Né? Que tiram a nossa saúde espiritual. que eu possa atender esse chamado de Jesus e ir ao encontro dele para que ele possa entrar na minha casa e eu possa converter, mudar de vida. Façamos a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.